Quem não ama chegar em casa, se jogar no sofá e finalmente relaxar? O problema é que às vezes aparece um mosquito pra atazanar e acaba com o nosso sossego. E eu não sei o que que irrita mais, se é o zumbido ou a picada desse bicho. Falando nisso, você já pensou por que picada coça? É que a saliva desse inseto é composta por um coquetel de proteínas. Lá vai, tem antiplaquetário, anticoagulante e vasodilatador. O mosquito usa tudo isso pra facilitar a absorção do sangue. Mas acaba provocando reação alérgica no alvo, no caso, você ou eu. A quantidade dessas proteínas varia entre os insetos. Também muda a forma como os insetos bebem nosso sangue. Bem vampiro isso. Era um vampirinho aqui. Todos usam bico, mas o pé-nilongo, por exemplo, tem um bico que funciona tipo uma agulha. Já o borrachudo tem o bico bem curtinho e rasga a nossa pele. E é por isso que a sua picada inflama mais. Mas a reação depende muito da pessoa. Uns não sentem nada e outros ficam com a pele vermelha, inchada. O normal é coçar uns 5 dias. Mas quer a boa notícia? Tá liberado daquela coçadinha. Os médicos falam que coçar é um mecanismo de defesa nosso, pra dar uma aliviada mesmo. Só é bom tá com a mão limpa e não usar a unha, pra não irritar ainda mais a pele. Se a irritação estiver insuportável, faz uma compressa de gelo, pra tentar diminuir o processo inflamatório, a coceira e a vermelhidão. Mas se você foi picada e sentiu que não tá normal, vá ao médico. Você pode ter reações alérgicas graves, tipo choque anafilático. Não é comum, mas vai que é, né? Eu odeio ser picada. E eu fico coçando sem parar.